Aqui a partir da página 36 nós temos o conteúdo de quarta proporcional. Estão dados os três segmentos, A, B e C. A quarta proporcional é quando você tem essa razão aqui, A está para B, assim como C está para X. Então o segmento X é a incógnita e você conhece os três segmentos A, B e C. Você pode encontrar esta quarta proporcional escrita dessa outra forma, A vezes X igual a B vezes C. Vou trocando aqui o B por C, que tem que A está para C, assim como B está para X. Então, para você construir a quarta proporcional, os segmentos A, B e C, nós podemos marcar em uma reta qualquer o segmento A e na sequência o segmento B. E a partir do ponto A você marca o segmento C. Então, você teria assim, A está para B, assim como C vai estar para o X, que é o segmento que vai aparecer aqui. Então, para aparecer a proporção, pelo teorema de Thales, a gente faz uma paralela ao segmento BD passando pelo C. Então, aqui você tem A está para B, assim como C está para X. Aqui estão os exercícios propostos e, na página 37, nós temos a terceira proporcional. Então, na terceira proporcional, você tem os segmentos A e B e a terceira proporcional é quando você tem essa razão. A está para B, assim como B está para X. Então, você pode encontrar escrito dessa forma aqui, A vezes X igual a B ao quadrado ou B igual a raiz quadrada de A vezes X. Então, para você encontrar a terceira proporcional a esses dois segmentos, você pode fazer que nem no anterior, marcar o A está para B, então um na sequência do outro. Depois, na reta qualquer aqui, a partir da extremidade do A, você marca novamente o segmento B. É só fazer uma paralela para BD passando pelo C, que aqui você tem A está para B, assim como B está para X, pelo teorema de Thales. Aqui estão os exercícios propostos. E, na página 39, nós temos o conteúdo sobre média geométrica. Então, antes de entrar nesse conteúdo, vamos ver a construção aqui de dois triângulos retângulos. Então, o primeiro triângulo retângulo, você tem as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, aqui você tem a projeção do cateto C, que é o N. Então, você pode marcar BH, que é igual a N. E, na sequência, você marca a projeção do outro cateto, do cateto B. E, aqui você tem a hipotenusa BC. Se você fizer a mediatriz de BC e o arco capaz de 90, no ponto HA, você pode traçar uma reta perpendicular ao segmento BC. E é onde você vai encontrar o vértice A. Então, aqui você tem o triângulo retângulo com as projeções dos catetos B e C. Então, aqui a projeção do cateto B que está aqui, aqui o cateto C e essa é a projeção do cateto C. Então, nesse segundo exercício, aqui eu tenho a hipotenusa e eu tenho a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, a gente pode marcar a hipotenusa, que é o segmento BC. E, a partir do C, você tem a projeção do cateto B, que é o segmento M. Então, fazendo aqui a mediatriz de BC e construindo o arco capaz de 90, levantando uma perpendicular ao BC pelo ponto HA, você encontra o triângulo ABC com o vértice A no arco capaz de 90. Então, com essas construções, aqui a gente pode ter uma ideia e fazer as deduções da propriedade da média geométrica. Então, se você tem aqui os catetos A, B e C e a hipotenusa A, com as projeções dos catetos M e N, então, a primeira propriedade que vai aparecer aqui é que esse ângulo C vai ser comum do triângulo A, H, A, C e do triângulo ABC. Então, esses dois triângulos vão ser semelhantes, porque aqui também vai dar um ângulo de 90. Então, você vai ter essa razão aqui. H está para C, assim como B está para A e assim como M está para B. Então, aqui você tem, dessa última igualdade aqui, você pode concluir que B² vai ser igual a A vezes M. Então, essa é uma das relações de média geométrica. Ela diz que o cateto B é média geométrica entre a hipotenusa e a sua projeção sobre a hipotenusa. Então, é a média geométrica de B e da projeção dele sobre a hipotenusa, que é o segmento M. Fazendo a mesma consideração com o triângulo ABHA, que também tem o ângulo B comum do triângulo ABC e desse triângulo também, nós temos também a razão de semelhança aqui desses dois triângulos, que vai dar H está para B, que são os maiores catetos dos triângulos, assim como C está para o A, que são as hipotenusas, hipotenusa do triângulo pequeno e hipotenusa do triângulo ABC, assim como N, que é o menor cateto do triângulo menor, está para o C, que é o menor cateto do triângulo maior. Então, dessa última igualdade aqui, nós temos que C² vai ser igual a A vezes M. Então, o cateto C é a média geométrica entre a hipotenusa e a sua projeção sobre a hipotenusa, que é o segmento N. Nós temos também a semelhança desses dois triângulos menores. Então, esses dois triângulos, o HABA e o HACA, eles são semelhantes também. Então, você vai ter a mesma razão de semelhança dos catetos correspondentes, das hipotenusas correspondentes. E nós podemos pegar dessa primeira igualdade aqui, vai dar H² igual a M vezes N. Então, a altura do triângulo, retângulo, ela é a média geométrica entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, essas são as propriedades que nós temos das médias geométricas. Então, essa média geométrica, ela pode ser escrita como X² igual a P vezes Q, ou P está para X, assim como X está para Q, ou X igual a R² de P vezes Q. Então, para obter a média geométrica desses segmentos, P e Q, nós podemos fazer de duas formas. A primeira delas é considerar o P e o Q como as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, fazer a mediatriz de AB, o arco capaz de 90 e a perpendicular pelo ponto C. Aqui você tem que a altura do triângulo, ela é a média geométrica entre as projeções dos catetos. Então, essa aqui é a medida da média geométrica. Agora, quando os segmentos já ficam um pouco maiores, você pode pegar o segmento maior aqui, que é o segmento Q, de 7,4, e marcar o segmento menor por dentro. Então, aqui você vai fazer o seguinte, o maior vai ser a hipotenusa, o menor vai ser a projeção de um cateto, e a gente faz a mediatriz do segmento maior. Ele vai fazer o papel da hipotenusa, se faz uma perpendicular pelo ponto C, e a média geométrica vai ser o cateto. Então, qual que é a diferença dessa função para essa? Numa delas eu marco um segmento e depois o outro, então eles são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, e aqui eu marco um por dentro do outro. Então, o segmento maior é a hipotenusa, e o segmento menor é a projeção de um cateto. Então, a média geométrica, nesse caso, ela é o cateto. Então, aqui nós temos algumas construções que a gente pode fazer com a ideia de média geométrica. Por exemplo, para achar o segmento P raiz de 2, você pode marcar 2P e P, e fazer a média geométrica aqui, que vai dar a média geométrica de 2P vezes P, que é, na verdade, P raiz de 2 escrito de outra forma. É só você colocar o P para dentro da raiz, então ele vai ficar a raiz quadrada de 2P vezes P. Então, essa é uma forma de achar o segmento P raiz de 2. Os outros são feitos da mesma forma. Então, para fazer P raiz de 3, você marca 3P, depois você pode marcar ou por dentro ou por fora o segmento P. Aqui foi marcado por dentro, então o 3P vai ser a hipotenusa, o P vai ser a projeção de um cateto, então o P raiz de 3 vai ser esse cateto. Para fazer P raiz de 5, nós marcamos lá o 5P, marca o P por dentro para ficar um pouco menor, e faz aqui a mediatriz do 5P, e aqui você tem a projeção do cateto é o P, e o cateto que vai ser P raiz de 5 vai ser esse que está logo acima do segmento P. E para fazer o P raiz de 10, na verdade, P raiz de 10 é como se você tivesse a raiz quadrada de 10P vezes P, que você pode desmembrar e ficar como raiz quadrada de 5P vezes 2P, então o 5P já está aqui, você marca só o P mais uma vez aqui por dentro, então você vai ter esse segmento aqui que vai ser o P raiz de 10, é esse cateto que está logo acima da projeção do cateto como 2P. E esse exercício 3, na verdade, a gente pode reescrever essa expressão, que você tem o segmento P e você quer achar os segmentos T, X, Y e Z, você só conhece o segmento P, e eles têm essa expressão aqui. Então a gente pode dividir o segmento P em 5 partes iguais, achar os pontos A1, A2, A3 e A4, se você achar 4 quintos do segmento P, então aqui você pode fazer a média geométrica entre o segmento P e 4 quintos do segmento P. Então aqui você tem assim, o Z sobre raiz de 4 igual a P sobre raiz de 5, ele pode ser escrito dessa forma, como P raiz de 4 sobre raiz de 5, que você pode colocar como P vezes raiz quadrada de 4 quintos, e colocando o P para dentro da raiz, o segmento Z vai ser a média geométrica de 4 quintos de P pelo P. Então por isso que a gente fez aqui, é 4 quintos de P e o segmento P. Essa aqui é a média geométrica que dá o segmento Z. Os outros segmentos são feitos da mesma forma, então para você achar o segmento Y aqui, ele vai ser a média geométrica de 3 quintos de P por P, então aqui você tem 3 quintos do segmento, então esse aqui vai ser o segmento Y. O segmento que vai dar o X aqui, vai ser a média geométrica de 2 quintos de P por P, o 2 quintos de P já está marcado aqui, então vai ser esse cateto X aqui. E por último, o segmento T, ele vai ser a média geométrica de 1 quintos de P por P, então é só você pegar aqui o 1 quintos que é esse segmento A4B, que vai dar esse cateto T, que é a última média geométrica. Então aqui estão às vezes esses propostos para vocês fazerem, e aqui na página 42 nós temos as aplicações do Teorema de Pitágoras. Então, como a gente já conhece as relações de média geométrica, que B² é igual a A vezes M, a hipotenusa e o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, e C² é igual a A vezes N, onde o N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, se você somar B² com C² vai dar A vezes M mais A vezes N, e colocando em evidência que o A, você vai ter que A vezes M mais N vai dar o A², que é B² mais C². Essa é a relação do Teorema de Pitágoras. Então, para você achar o segmento X, tal que X² é P² mais Q², o segmento X vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos P e Q, então você faz duas perpendiculares, e aqui você tem o segmento X. Agora, quando você tem X² igual a P² menos Q², basta passar o Q² para o outro lado, que você vai ver que agora a hipotenusa vai ser o segmento P. Então, você marca aqui a hipotenusa que é P, você pode fazer a mediatriz e o arcocapaz de 90. E depois você pega o compasso e marca a distância igual ao segmento Q. Então, aqui você vai ter o cateto X. Então, aqui no exercício 3, você tem aqui X² é P² mais Q² menos R². Então, isso aqui a gente pode escrever de outra forma, fica X² é P² mais Q² menos R². Então, esse P² mais Q², ele pode ser escrito como Y², e a gente pode resolver como o anterior, né? Então, o P vai ser um cateto, o Q vai ser o outro cateto, e a hipotenusa vai ser o segmento Y. Depois, para achar o segmento X, nós fazemos aqui agora, passando o R para cá, para o outro lado, então você vai ter que o X vai ser um cateto, o R vai ser outro cateto, e o Y vai ser a hipotenusa. Então, por isso que nós fazemos aqui o arco capaz de 90 no Y, e a partir de uma das extremidades do Y, você marca a circunferência com o raio R. Esse aqui é o segmento X, que é o cateto dessa última relação. Agora, quando você só tem somas, aqui o P² mais Q² vai ser Y², então nós construímos como no primeiro exemplo, depois é só você fazer mais uma perpendicular, e marcar essa medida R. E aqui você vai ter o X como a hipotenusa desse triângulo retângulo, com catetos Y e R. Então, aqui na página 43, nós temos os exercícios propostos. Então, no exercício 2 aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui você pode construir também o PRg2, por exemplo, com o Teorema de Pitágoras. É só escrever que o X², é só elevar ao quadrado, X² é igual a 2P², então X² é P² mais P², então é só você fazer um triângulo retângulo com os catetos P. P raiz de 3, você vai fazer P raiz de 2 ao quadrado, então é só somar 2P² mais P², então é P raiz de 2 ao quadrado mais P². Então, aqui você tem a hipotenusa P raiz de 2, fazendo mais uma vez P na perpendicular, você vai ter P raiz de 3. E assim você pode fazer P raiz de 4, P raiz de 5, e assim sucessivamente. Mas para não ter que fazer um monte de Teoremas de Pitágoras, por exemplo, para fazer o P raiz de 15, você pode tentar escrever de outra forma, então X² é 15P², o 15P² a gente pode escrever com o quadrado perfeito mais próximo, então seria o 16P² menos P². Então o 16P² vai ser 4P² menos P². então você marcaria aqui o 4P vai ser a hipotenusa e um dos catetos vai ser P. Então você pega na extremidade aqui do 4P, marca o P com o compasso e aqui você tem o P raiz de 15, que é esse outro cateto. E o P raiz de 11, por exemplo, ele vai ser escrito da forma mais simples, pegando o quadrado perfeito mais próximo que é 9, então ficaria 9P² mais 2P². Aqui você tem que vai dar 3P², que é o X², vai ser igual a P raiz de 2², mais P raiz de 2². Então para achar o P raiz de 2, você faz o primeiro teorema de Pitágoras aqui, o cateto vai ser P e o outro cateto vai ser P, a hipotenusa é P raiz de 2, depois o outro cateto vai ser 3P, marca 3P aqui que você tem a hipotenusa que é P raiz de 11. e os outros são feitos da mesma maneira. A espiral pitagórica a gente constrói fazendo P raiz de 2, P raiz de 3 e assim sucessivamente. Você faz várias vezes o teorema de Pitágoras e essa aqui é chamada espiral pitagórica. Então nós vamos continuar no próximo vídeo os outros conteúdos.